Bem-vindo ao canal Pada, Oneplay, quem fala com vocês é o Padão. E aí galera, seguindo essa notícia aqui, são duas notícias, são de assustar. E é o seguinte, eu não tô acreditando, não é possível que isso aqui seja verdade. Eu não duvido, mas eu não quero acreditar que seja verdade. É o seguinte, hein. Vazou o preço do PS5 no Brasil. Não é possível. Tem alguma coisa errada. Eu também não sei se essa matéria aqui é verdade. Porque print screen, pra um bom profissional de Photoshop, consegue mexer nisso facilmente, né. Então, vamos lá. O negócio é o seguinte. O site da Kabum tá fazendo lá várias promoções. Pergindo pra o pessoal se inscrever, disse que vai dar um PS5. Eu não acredito também, mas eu me inscrevi lá. Muito bem. Alguém foi lá no site e foi ver o código fonte do produto. Tá aí, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Não dá mais pra acessar, porque o cara diz aqui que já foi tirado o ar. E segundo ele, no código fonte, dá pra ver aqui, realmente tá marcado. Tá aqui o valor. O valor é de simplesmente 9 mil. Não sei nem o que falar. É tão caro que eu não sei nem conseguir dizer o preço, cara. 9 mil, 999 reais e 99 centavos. Quer dizer, 10 mil reais. Esse é o valor do Playstation 5, segundo essa fonte aqui. Cara, pode ser um valor placeholder, né? Pode ser só um exemplo. Não necessariamente é um valor real. Mas se for um negócio real, cara, bizarro. Olha só, vamos fazer uma conta rápida. Vamos dizer que ele chega a 700 dólares, tá? O PS5 mais caro. Se você converter 3 vezes 5... Que 3 dólares não tá mais 3, cara. 7 vezes 5. Se você fizer a conta aí, vamos fazer a conta simples, tá? Vamos dizer que será o mais caro de 700 dólares. Se você converter direto a 5, esquece 5,20, 5,30, 5,40, já chegou a 5,60. Vamos fazer 7 vezes 5, ele é 3.500 reais. Aí você tem mais 60% de importação. Vamos botar 50 para fazer a conta mais rápido. Então você teria ainda 1.700 reais de taxação. 3.500 por 1.700, você já chega aí a 5,200, certo? Cara, 5,200 é o preço para ele chegar no Brasil. Ponto final. É isso. A partir daí, vem ICMS, ISS, o cara tem que ter o lucro. O cara paga um funcionário, PVU, IPTA, o cara paga um monte de bagulho. 10.000 eu acho muito, mas vai chegar aí 8.000. Talvez chegue fácil, fácil, fácil. E outra notícia é a seguinte. Também não é nada boa. Eu já vou falar aqui, ó. Já que estamos falando de preço. Vocês estão vendo aí várias notícias da Nintendo, que está vindo para o Brasil, Nintendo vem para o Brasil, Nintendo vem para o Brasil e vem que vem. Mas é o seguinte, já... Nintendo Switch vai chegar no Brasil já tem dia, 18 de setembro. E já tem o preço. Sugerido. 2.999 reais. 3.000 reais é o preço do Nintendo Switch. Está aí. Esse é o Brasilzão. Quando a hora 5.8, bateu 5.28, chegou a descer bastante. Hoje baixou 40 centavos. Mas nunca se sabe, né? Isso está oscilando muito. Está aí, ó. Nintendo Switch vai chegar dia 18 de setembro a 3.000 reais. Não dá para comprar. Eu acho que 3.000 reais consegue comprar um PC, talvez, um pouco... Comprar não. Você tem que montar, né? Você acha que você consegue montar um PC por 3.000 reais? Legal. Não é top de lindas. Dá para comprar mais ou menos. Mas pelo menos o PC... Sei lá, cara. É muito complicado. Tem gente que não gosta de PC. Mas 3.000 reais. Ah, e tem outra. 3.000 reais é só o console. Se você precisar comprar os Joy-Cons avulso... É 500 pratas. 500 reais. Eu não sei se é um par ou cada um. Ele não diz. Deixa eu ver. Ele diz aqui. Ele não diz. Mas é... O Joy-Cons vai custar 500 reais. Preço sugerido. O lojista pode botar o valor que ele quiser. Então é isso. Esse é o Brasilzão. Deixa o like aí. Eu sei que você não gostou da notícia. Mas deixa o like aí pelo esforço de trazer notícia rápido para você. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Compartilha aí. Manda essa peça de notícia para os seus amigos também. Para eu estar fazendo isso. Um abraço. Até o próximo vídeo. E aí